Na Liga Derla Jandaia de Handball, as equipes mocoquenses foram até o sul de Minas Gerais enfrentar em três categorias os anfitriões São Tomás de Aquino. No adulto feminino, o Derla sobressaiu de 23 a 22 para São Tomás de Aquino. Já no infantil feminino até 14 anos, o Derla fez 8 pontos sobre 4 de São Tomás de Aquino. No infantil masculino até 14 anos, Derla Fumvick Mococa 18 pontos contra 10 de São Tomás de Aquino. No campo da Mocoquinha, ao olhar e torcida de centenas de pessoas para a atuação no gramado, foi decidido os finalistas do certame no futebol. A Tonense Futebol Clube e Nelson Uniero venceram e no próximo domingo fazem a primeira final pós-pandemia.